Bom dia, hoje é dia de pedal com o pessoal da Esquadra Cycling Team Chique, né? Então, esse pessoal da Esquadra Cycling Team Na verdade é uma assessoria esportiva de um amigo meu Ele começou relativamente recentemente essa assessoria Mas eles estão fazendo um trabalho muito legal E eles me convidaram pra fazer o treino de sábado com eles Eles são bastante organizados, inclusive Ontem chegou um e-mail pra mim com treino de sábado Dizendo qual vai ser o horário de saída, o lugar que vai e tal Eles dividem o grupo em vários grupos Pessoal mais forte, pessoal menos forte e tal Tem algumas dicas Então é bem interessante, eles sempre saem de algum restaurante Alguma coisa pra também dar um clima legal Então, vamos lá conferir como é que é o treino dessa galera Ó, aproveitar pra falar pra vocês o que eu levo nos meus pedais de speed Aqui dentro tem um canivete multi-ferramenta Só até mostrei pra vocês no vlog de ontem, se você não assistiu, assiste lá E uma câmera de ar No caso de dar problema de furar pneu ou ajustar alguma bicicleta Então, canivete multi-ferramenta, câmera de ar Não adianta ter câmera de ar e não ter bomba pra encher Então eu levo uma bomba, ao invés de levar tubo de CO2 Já expliquei isso E nessa carteira aqui, que é a carteira dupla quem pedala Que é uma carteirinha sanfonada assim Eu deixo uma carteira de motorista vencida Só pra questões de identificação E aqui dentro tem dinheiro E eu levo também um cartão de crédito Que eu vou colocar aqui daqui a pouco E além disso, água e tal Mas é isso que eu costumo levar todo dia Pros meus pedais de speed Nada muito mais que isso Ó, esse é o responsável Fabrício Lino, meu parceirão, amigaço Tá com esse projeto novo da assessoria Como é que é o esquema hoje, Fabrício? Cara, hoje, como sempre, a gente vai sair em três grupos Um grupo mais forte e mais longo Um grupo médio e moderado na distância E um grupo mais curto pra galera que tá começando Então a gente chama o mais forte e o mais longo de race A galera vai forte, o Henrique vai nele Aí tem o grupo médio Que é onde eu acho que eu me enquadro Digamos assim, que seria a essência da esquadra Esse grupo moderado aí E o grupo mais tranquilinho Que vai rodar 35 quilômetros aí É uma média de 27, 26, alguma coisa desse tipo E o esquema que vocês fazem de estrutura pra todos os treinos Como é que é, geralmente? É, tá ali do nosso ladinho ali A 20 metros da gente A gente traz o nosso carro Com água, com Gatorade Com rice cake Que é um bolinho de arroz muito bacana Que várias equipes lá de fora usam A gente traz os bicicletários No final tem alongamento pra galera É um lance bem legal A proposta é sempre tentar atender o ciclista Pra que ele chegue aqui e rode, cara Feliz, satisfeito E no final a gente bate papo Toma um cafezinho Que também tem aí um expresso na nossa estrutura É exatamente isso Bom demais Então, vamos vendo Vamos lá Então, como o Fabrício estava explicando Eles trazem um bicicletáriozinho Pro pessoal colocar as coisas Bomba de pé e tal Hoje tá largando aqui desse viramundo bistrô Mas eles variam os lugares de largada E aqui a combosa Da Squadra Cycling Tá até com a música rolando É uma Kombi novinha E tal Desses modelos novos Aí ó Squadra Cycling Team E aqui dentro eles carregam toda a estrutura Tem mesa Tem bolsa de roda Ali atrás tem kit dos atletas Geladeirinha Então uma estrutura bem legal Que os caras trouxeram aí Pra assessoria deles Aí ó O geradorzinho Pra quando eles precisam de energia elétrica Pra ligar a TV Da coisa e tal Aqui ó Aguinha, gelo Ali outra geladeira De tudo O mais importante é a gente definir hoje A galera que vai andar um pouquinho mais forte Quem vai correr amanhã Eu vou correr amanhã O André Cruz vai O Glauco vai Não lembro mais aqui quem Todos viram lá o percurso O percurso da Racing A gente sai setor policial Lago Sul inteiro Sobe matinha Passa a barragem Primeiro balão Que voltar pra cá Tá No final Eu tô deixando a chave aqui Da Kombi Pra quem chegar um pouquinho antes Tem ali o Gatorade Tem água E vai tá a Giovanna aqui Fazendo alongamento Na galera que for chegando Tá Agradecer a presença enorme Do Henrique aqui Da galera do Pra Quem Pedala Tá sempre atento aqui O nosso clube O nosso grupo E hoje O Silvestre tá aqui com a gente Pra dar uma força aí Na esquadra Racing Beleza No mais A gente vai batendo Aquele famoso papo aí Ao longo dos primeiros quilômetros Isso é legal Bom Primeiro valeu pelo agradecimento Fabrício Que ele faz sempre Esse briefing antes do pedal Isso é legal Pra definir exatamente A estratégia Como é que é ritmo Como é que é percurso E tudo Isso é muito importante Nas assessorias Então Fabrício Andou bem Aí pessoal Isso aqui que tá rolando É uma escalera A fila de fora Sempre anda mais rápido Que a fila de dentro E aí Passamos aqui na fila de dentro Esperando o último passar Aí eu entro na fila de cá E vou acelerando Aí vai avançando O primeiro da fila da direita E abre Aí agora é minha vez Eu passo o primeiro da fila E abro também Aí o que tava atrás de mim Passa Aqui o Eduardo E ele abre também E aí vai girando E vou ocupar na perna De todo mundo Tamo aqui no percurso da prova Que vai rolar amanhã E o Fabrício tá ali Dando umas dicas Pros alunos dele De estratégia e tal Tamo aqui acompanhando de longe Finalizantes Passei aqui um pouquinho Do ponto de chegada Vamos voltando Vamos voltando Carros não me atropelam Muito legal o pedal Passamos pros lugares bonitos Aqui de Brasília Terceira ponte Esplanada Onde vai ser a prova amanhã E é isto Pessoal Então indo pra casa aqui de novo Porra treininho Sensacional Bacana a estrutura do pessoal É legal ver esse tipo de Iniciativa dando certo E com um trabalho de qualidade Então Fabrício Parabéns aí pela assessoria Quem quiser entrar em contato com eles Tem lá no Instagram Facebook e tal Esquadra Psyching Club Fica a dica Tá acabando a bateria já Só pra encerrar o episódio de hoje Aproveitar A Dani Além de ficar arrumando o quarto Ela também Acompanha os comentários Obrigado meu bem Porque realmente É difícil acompanhar todos os comentários Editar Pensar vídeo Mas ela tem feito Inclusive ela tem respondido Lá pra algumas pessoas E tal E ela selecionou um comentário Bem legal Que eu acho que vale a pena Compartilhar aqui com vocês Foi o Como é que é o nome do menino? Pedro Aqui no comentário tem Não tem Tem Pedro Ah tá O comentário do Um abraço pra você Pra você ir pro maminha Bom Salve Pedro E salve Mário Seu avô Parabéns pela inspiração E obrigado pelo comentário É sempre bom saber que O trabalho que a gente faz Pode inspirar ou mudar a vida das pessoas Desse jeito Então Realmente Muito obrigado aí pelo comentário Espero que você consiga fazer o seu Brasil Ride Junto com seu avô E que seu avô Se ele estiver passando por um momento complicado Que ele saia dessa E que a bicicleta e a gente ajude Tudo isso aí Beleza? Bom pessoal Então é isso que eu tenho pra falar com vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Amanhã vamos fazer um mountain bike E A ideia É apresentar Um local que a gente sempre vai fazer trilha E vocês perguntam como é que é e tal E meio que apresentar a trilha assim pra vocês Ver o que vocês acham também deste novo formato Continuem comentando Dando opinião de vocês Ou contando o relato de vocês Que nem o Pedro fez aqui Junto com o avô dele Continuem curtindo o canal Se inscrevendo E fazendo toda essa coisa que você já sabe Beleza? Até amanhã galera Falou!